Essa é a terceira temporada do Bonacast, e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos para o podcast de hoje então? Então, coloquei um tema aqui cuja finalidade é exclusivamente criar um caos na sua cabeça e fazer agressões gratuitas a você, mas é claro que com a melhor das intenções. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte, existe já na economia comportamental uma série de estudos, e a gente sempre fala disso porque eu acho que o ato de investir está muito mais relacionado ao comportamento do que aos produtos, ao mercado, à política, economia, etc. Embora tudo isso tenha os seus impactos, especialmente de curto prazo, mas a questão não é que não tenha impacto e por isso eu devo ignorar, a questão é que eu devo ignorar porque eu não controlo, então eu devo tomar decisão diante da incerteza, isso aí é o que a gente tem que fazer, porque não existe certeza de nada, se eu entrar aqui no meu conteúdo, é bom, o que você acha, o que vai acontecendo, isso é irrelevante, porque ninguém tem certeza de nada e o dilema da decisão de investimento é justamente tomar a decisão na incerteza, é assim que é a brincadeira, a brincadeira é essa, então vamos jogar a brincadeira corretamente para não ficar fazendo papel de bobo. Então é o seguinte, lá nos estudos comportamentais tem lá aquela coisa que eu sempre falo do efeito Dunning-Kröger, que é aquela coisa da super confiança para as pessoas iniciantes em algum assunto, uma pessoa quando começa a aprender sobre um assunto, por pesquisas, ela demonstra um nível de confiança mais elevado do que as pessoas que são expertos no assunto, então isso demonstra que na verdade quando você se sentir muito confiado, muito confiante, saiba que você provavelmente não passa de um iniciante, então isso aí, mas isso aí eu já falei algumas outras vezes, mas o que eu quero falar é que quando a gente faz as leituras comportamentais, de tudo que tem documentado, e a gente tem o grupo de estudos comportamental aqui no nosso canal, foram cinco livros lidos e comentados semanalmente, 30 lives, tudo gratuito para você, só ir na playlist do canal do YouTube, Grupo de Estudos, o comportamento do investidor, e assistir, ler junto, acompanhar, que eu passava um dever de casa, vamos ler tal livro, tal trecho, tal trecho, aí chegava no domingo a gente comentava isso, os destaques e tal, então você vai ver, você vai observar, eu acho que todo mundo deveria dedicar uma época para a leitura disso, para a leitura de comportamento, porque comportamento é tomada de decisão, e tomada de decisão inclui investimentos, a gente investe, a gente toma decisão o tempo todo, desde decisões de orçamento doméstico, que é a cada segundo, porque tudo que a gente faz a gente precisa gastar dinheiro, até decisões de investimento mesmo, quando eu vou lá e vejo, vou fazer uma aplicação e tal, não sei o que, como é que eu invisto e tal, então tudo isso, de fato, a gente precisa se dedicar um tempo, porque é tomada de decisão, na verdade, tomada de decisão é um assunto muito legal, e você precisa investir tempo nisso aí, vai um tempinho, vai, mas assim, não é muito tempo também, quando a gente está falando disso, a gente está falando de desenvolvimento para uma vida inteira, então, vou me desenvolver para uma vida inteira, vou ler cinco livros, tem 30 lives no grupo de estudo, se você pegar para ler, você não vai demorar esse mesmo tempo, você vai ler mais rápido, mas ali é tudo comentado, com a minha visão e mais os alunos que acompanharam, os participantes, quando foi feito ao vivo, tudo feito ao vivo e gratuito, e os insights deles e tal, mandaram aqui pelo Telegram e tal, e a gente discutindo, então é uma coisa muito rica, ele fala, pô, cinco livros, sei lá, é muito na vida? se você não lê, realmente, talvez dê você, mas se você gosta um pouquinho de ler, ou tem algum apreço pelo seu desenvolvimento intelectual, por estudos, etc., você vê que alguns meses você já forma uma percepção muito interessante, e eu acho que a maior formação que você consegue ter a partir de leituras assim, a partir de estudos assim, do conhecimento disso, é que a gente passa a tomar a consciência da nossa própria estupidez, e eu vou dizer para você que esse é um dos pontos mais difíceis que um investidor tem, sabia? então o investidor normalmente demora a perceber que ele é um estúpido, ele demora muito, muito, muito tempo, e ele fica remoendo ali dentro do ego, da vaidade ali, achando que ele tem alguma inteligência acima da média, que ele tem uma visão diferente, você pode ver aí quando você olha algumas postagens de mídias sociais, às vezes tem gente que só posta coisa dando lição de vida, eu falo assim, pô, mas esse cara deve se achar realmente um cara mais inteligente do mundo, porque só verdades absolutas ali que são colocadas, não sei o que e tal, é muito engraçado até, mas quando eu falo assim, não é falando mal dos conteúdos, porque muitas vezes são assim, são inspiradores, é importante, mas da gente entender que a gente é estúpido, quando eu estou falando isso, eu não estou falando de você ser estúpido, pô, mas Bona, você está me chamando de estúpido, não estou gostando desse papo, eu estou me chamando também, eu estou junto com você, nós somos estúpidos em muita coisa, em tomada de decisão, a gente pensa que é racional e não é, e talvez uma coisa que melhore a nossa abordagem de tomada de decisão, inclusive de investimentos, é a gente ter consciência cada vez mais rápida da nossa estupidez, e eu acho que a leitura dos materiais comportamentais ajuda nesse processo, porque você vai ver que tudo que você pensa que você toma decisão racional e inteligente, 90% é viés e heurística, então é coisa que o seu cérebro te engana e você fica lá igual enganado bobo, fazendo uma bobeira atrás da outra, pagando mico para si mesmo, e ainda as vezes, como as outras pessoas não sabem disso, que estão próximas, acham que você é inteligente mesmo, e você se infla na aparência de uma inteligência superior, de um processo racional de decisão, daquela confiança característica de um iniciante, e aí você acaba se perdendo no caminho e se achando mais do que você é, e quando eu falo isso, eu não estou falando que você deva se achar menos do que você é, de forma nenhuma, ao contrário, eu só não quero que você se ache mais do que você é, porque isso vai te gerar um processo de auto-engano, esse processo de auto-engano vai prejudicar o seu desenvolvimento e o seu tomar decisão, então é de suma importância que a gente conserve os pés no chão e um grau de ceticismo elevado com a gente mesmo, sabe, assim, não, olha só, tem que partir do princípio, parta do princípio que você é um estúpido, você vai tomar a decisão e essa decisão provavelmente vai estar errada, até porque quando você toma essa consciência e começa a pensar nesses termos que eu estou falando, você sabe o seguinte, bom, eu sei que eu vou fazer merda aqui nessa decisão, já que eu vou fazer merda, então eu preciso que essa decisão estúpida que eu vou tomar, que eu nem sei qual que é, porque eu acho que é inteligente, ela não me quebre se realmente for uma estupidez muito grande, eu só não sei qual o grau de estupidez dela, mas que a estúpida ela é, porque vai ter viés, vai ter um monte de coisa que está impactando ali, que eu nem sei porquê, então eu acho que é inteligente, aparentemente é, mas provavelmente não é não, então eu tenho que tomar cuidado para que as minhas decisões estúpidas que vão ocorrer, eu me proteja de mim mesmo, então isso requer essa conduta de auto-ceticismo, digamos assim, poxa, eu preciso desconfiar de mim, eu preciso desconfiar, mas esse desconfiar, essa maneira que eu estou dizendo, a gente é estúpido e tal, não é uma coisa agressiva, é uma coisa na verdade de, sei lá, vou usar a palavra assim, acolhimento, por quê? Por que acolhimento? Porque é você acolher, você como um ser humano passivo de falhas, normal, como qualquer outro, e que quer se desenvolver, então é isso, então é receber isso com acolhimento, sem nenhum tipo de constrangimento, e porque vai te proteger, vai te proteger, porque é importante, vai te colocar sempre na humildade do estudo, na humildade da tomada de decisão, e você vai ver que isso vai fazer com que você vá caminhando cada vez mais para a figura do expert, porque a figura do cara que é o expert no assunto, é um cara que não tem a mesma confiança do iniciante, tem menos, e na verdade na hora que ele passa do nível iniciante, a confiança dele vai lá embaixo, é uma barriga que faz uma curva assim, num gráfico, que ele começa altíssimo nível de confiança, quando você começa a aprender, depois ele desaba, vai lá aos níveis mais baixos, aí depois quando você vira expert, ele sobe um pouquinho, mas ele não sobe ao mesmo nível do iniciante, ou seja, um expert é menos confiante que o iniciante, até porque ele sabe a quantidade de variáveis, não é que ele sabe, mas ele tem mais noção do grau de complexidade, então uma vez que ele tem um grau de complexidade, que ele entende que é muito mais elevado que o iniciante, ele sabe que não é aquilo ali, opa, não é bem assim, não é bem assim como parece ser, tem outros fatores, tem outras questões que podem interferir, tem outras coisas que podem fazer um título de renda fixa, ter uma rentabilidade negativa, que eu não sabia, mas que eu estava lá exibindo todo o meu conhecimento quando eu era iniciante, e na verdade era um conhecimento que não valia nada, não nada, porque faz parte do processo de desenvolvimento, então é daquele momento, então quando eu falo do acolhimento, é a gente acolher até aquele nosso sentimento estúpido, no início, meio inflado, começou a aprender, sabe mais do que o coleguinha do lado, já quer ficar cantando de espertalhão, então para com isso aí, entendeu? Se a gente tomar consciência rápido da nossa própria estupidez, eu acho, eu acho que a nossa tomada de decisão melhora instantaneamente, porque nós sabemos que tomaremos decisões que não são boas, saberemos que essas decisões não são racionais, saberemos que elas vêm cheias de viéses jurídicas, e que por isso eu deveria ter muita atenção para que nenhuma dessas decisões me levassem ao caos, porque se me levar ao caos, aí eu posso de repente ficar patinando 5, 10 anos financeiramente na minha vida, ou mais, ou uma vida inteira, simplesmente porque eu não fui capaz de ver a minha estupidez, não é nem ver qual era a estupidez, mas ver a possibilidade de eu ser mais estúpido que normalmente eu acho que sou, e quando a gente fala disso, inclusive eu lembro do livro do Morgan House, é uma psicologia financeira, que foi o quinto livro do nosso grupo de estudo, quando ele tem um capítulo maravilhoso, onde ele fala de muitos ricos fazerem burrada, o cara é rico já, ele já é um cara bem sucedido, de repente começa a fazer burrada, e aí ele perde tudo, ele bota tudo a perder, então quer dizer, pessoas que já conquistaram, que elas não estão, elas passaram do fator necessidade, do fator de sobrevivência, com nível de conforto, então num outro jogo, que é um jogo sabe-se lá de que, que pra mim é um jogo de estupidez mesmo, é quem é mais estúpido, então ele fala isso, e ele dá uns insights que são legais nessa linha também, que mostra que muitos casos, que a gente às vezes, aqui não vou mencionar agora, mas se você ler o livro lá, e a gente comentou nas lives também, ele fala de pessoas que a gente sabe de algumas ruínas, elevadíssimas, mais que essas ruínas elevadíssimas, foram acontecer depois que o cara já era um cara extremamente bem sucedido, quer dizer, desnecessariamente, e aí ele até fala uma coisa do suficiente, é, quanto que é o suficiente, então as pessoas nunca, nunca é suficiente, e aí são essas pessoas, por estupidez, tendem a achar, e tendem a achar que vão conseguir, vão mais além, e não sabe-se lá porquê, porque ela quer o quê, porque ela quer aparecer na capa da revista, porque ela, porque ela, não sei porquê, né, às vezes eu acho que nessa trajetória, a gente acaba se perdendo, e não sabendo mais o que a gente é, quem que a gente é, o que a gente quer alcançar, e aí a gente fica meio perdido mesmo, só atrás de coisas, fica um vazio mesmo, entende, então, não é para ter uma existência vazia, a gente tem os objetivos, a gente tem que pensar sempre o que a gente quer realizar, e percorrer aquilo, e não, depois, está sem saber o que fazer, e começa a fazer bobagem, por causa de ego, por causa de orgulho, não sei o quê, então isso aí, isso tudo é inimigo do investidor, isso tudo é inimigo, atrapalha, é lógico que é muito mais sedutor, a gente falar aqui, ah, vamos aqui, dar uma tacada certeira, e aí a gente vai ganhar dinheiro para caramba, é, é sim, mas, por outro lado, eu diria para você o seguinte, cara, vamos fazer o trabalho do dia a dia, vamos fazer aquele trabalho que é um pouco mais simples, mas que nós vamos ganhar na consistência, vamos lembrar da, da, da historinha da lebre e da tartaruga, pô, né, vamos agir igual a tartaruga, devagar e sempre, mantendo a consistência, né, muita gente às vezes faz essa, esse dilema, ah, às vezes é melhor, você, às vezes um cara com muito talento, é talento versus, versus dedicação, tem muito isso, né, e aí, é lógico que o talento sozinho não dá, não vai levar, não vai levar, é lógico que a dedicação é necessária, né, é lógico que o cara que é talentoso, se dedicando, ele vai, vai ter vantagem, é, mas a dedicação precisa existir, só que aí tem um outro dilema, que é o seguinte, a, que a galera meio que confunde esse lance da dedicação, com uma coisa chamada intensidade, que é aquela coisa de você sair colocando, eu vou fazer tudo no braço aqui, o tempo todo e tal, mantendo um altíssimo nível de performance, cara, não é preciso assim, não é, você, você vai conseguir fazer isso por 30 anos seguidos, né, se matando às vezes, trabalhando 24 horas por dia, final de semana e tal, daqui a pouco você não tem família, você tá doente e tal, então tem que ter um equilíbrio disso aí, nessas coisas, então é o tal da intensidade, então assim, eu acho que quando a gente fala dedicação, é, a palavra que me, me soa mais adequada é consistência, consistência do que intensidade, dedicação e intensidade, na historinha da tartaruga e da lebre, a lebre tinha intensidade, né, tinha intensidade, mas a tartaruga tinha consistência, e quem, e quem venceu foi a tartaruga, então, essa historinha besta de criança aí, só, quem não conhece, eu não sei se hoje em dia, as crianças ouvem isso, eu não sei quantos anos você que tá ouvindo tem, então, se você não sabe o que eu tô falando, vai no Google aí, a historinha da lebre da tartaruga, você vai achar um monte de coisa, e, deve ter, porque antigamente tinha uns disquinhos de infantil, colorido, né, que vendiam essas histórias, que a gente ouvia, colocava lá o LP, ouvia, é, e, era outra maneira de, além dos livrinhos infantis e tal, então, tinha tudo isso, às vezes nos desenhos animados, alguns pegavam esses ensinamentos, e colocavam também, então, tem tudo isso aí, que a gente, que a gente precisa levar em consideração, mas, basicamente, o que eu acho, é o seguinte, nós seremos estúpidos na tomada de decisão, e, quanto antes a gente tomar consciência disso, aceitar isso, e acolher isso, da melhor maneira, melhor a gente vai ser como investidor, tá, e, até, com tomada de decisões, de uma maneira geral, então, é isso, a mensagem é, vamos tomar consciência da nossa estupidez, porque esse é o primeiro passo, de um caminho realmente promissor, de um caminho de aprendizado, e, sem auto-engano, beleza? Então, é isso, um abraço, e até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos, do maior banco de investimento da América Latina, Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.